Hoje eu separei pra vocês os 10 melhores jogos de caminhão brasileiro para celular Android. Rapaziada, todos os jogos são lançamento, fechou família? Não é jogo antigo, tá ligado rapaziada? E todos os jogos são brasileiro, mano, pra você aí que gosta de caminhão, cara. Essa lista tá insana, com os melhores jogos que vai rodar aí no seu smartphone, no seu celular, tá ligado família? Então rapaziada, lista insana, só jogo lançamento, tá ligado rapaziada? E 100% brasileiro, lembrando aqui, com caminhões brasileiros, beleza? Salve, salve rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays. Eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês os 10 melhores jogos de caminhão brasileiro para celular Android. Rapaziada, que lista insana, hein mano? Eu sei que todos vocês vão curtir essa lista, cara. Mas antes de tá comentando sobre essa lista, eu já quero que você venha aqui abaixo, se inscreva e ativa o sininho, porque isso ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? E rapaziada, a meta de like aqui desse vídeo vai ser 150 likes. Então eu quero 150 likes aí agora, em 3, 2, 1. Você vai deixar o like aí agora, pra não esquecer, beleza? Rapaziadinha, é só jogo lançamento nessa lista, tá rapaziada? Não tem jogo antigo, mano. Então, cara, fica aí, fica aí quietinho, mano. Só assistindo essa lista pra você ver que só tem jogo foda, tá ligado família? Então rapaziada, vamos deixar de papo, porque aqui eu já gosto de ir direto pra assunto, não gosto de ficar enrolando, tá ligado? É isso aí, mano. Se você quiser baixar qualquer jogo dessa lista, eu vou tá deixando o link aqui na descrição pra todos vocês estarem baixando. Beleza, rapaziada? Os jogos são totalmente de graça na Play Store, beleza? É isso, família. Bora agora então pra lista. Beleza, rapaziada? Beleza, rapaziada? Vamos lá 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 You were walking in the distance But I know that it's not reality My heart Rage other